O amor verdadeiro é o sentimento mais pleno, mais sublime que o ser humano pode ter. Agora é muito triste quando algumas pessoas se acomodam com uma falsa impressão de amor por conveniências políticas, culturais. Fica ali naquela zona de conforto, não tá feliz, não tá legal. Mulheres muitas vezes se sentindo mal, diminuídas, mas por causa dessa falsa impressão de amor acabam se submetendo a coisas que podem se arrepender. E grandemente quando chegar lá no final da vida, quando tiver velhinha e olhar pra trás e viu que deixou de viver uma vida plena, uma vida sincera, uma vida feliz por conta dessas conveniências. Infelizmente isso vem acontecendo muito, isso vem muito lá de trás. Muitas mulheres por conta de toda essa pressão social estão aí aceitando essa falsa impressão de amor. E nós não podemos, nós precisamos entender que o amor, ele é uma magia. A magia do amor, ela tem que nos inundar com paz, a gente tem que levantar, estufar o peito pra vida e olhar pra si mesmo, se amar em primeiro lugar. Porque enquanto nós mulheres não nos amarmos em primeiro lugar, ninguém vai nos amar. Eu demorei muito tempo pra entender isso, muito tempo, sofri muito. E hoje eu falo de verdade, eu amo, respeito com toda a sinceridade do meu coração ao meu marido. Mas eu me amo, primeiro. Pode ter certeza disso. E isso não é pecado, o que a igreja diz pra gente? Mulher tem que ser submissa. A mulher é isso, a mulher é aquilo, o que é isso, gente? A gente precisa se amar primeiro, a gente precisa se respeitar. Porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer isso por você. Então, a maior magia é o amor. A magia de você se amar. A magia de você chegar na sua guardiana, no seu mentor espiritual, em Deus. E colocar toda a sua força ali, acender uma vela, fazer um ritual. Mas o principal é a sua fé, é o amor interno. Porque tudo é magia, uma palavra é magia, tudo tem energia. E a magia é o amor, e o amor por si mesmo. Então, não se acomode com essa falsa impressão de amor. Porque você pode se arrepender e viver uma vida triste, apagada, sendo que você poderia estar vivendo uma vida mágica. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curte, para que o YouTube entregue para mais pessoas que queiram se libertar dessas prisões da religião. E dúvidas que vocês tiverem, gente, perguntas, deixem aí nos comentários, que a gente vai ter o prazer de responder todos vocês. Exatamente, salve o clã! Salve o clã, salve a espiritualidade livre! Axé! Axé! Axé!